Mekie, Mekie, família, daqui a pouco o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Tizé dos Santos diz que Corendu já não vive em Angola desde 2014 por causa da discriminação por ser homossexual. Isabel dos Santos prepara memorando de entendimento com o governo. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MS TV. A TV que chega da você. A TV que não vai ajudar você, mano. E a família, a segunda chama aqui o site, né? Lil Pasta News. É isto mesmo. Tizé dos Santos diz que Corendu não vive em Angola desde 2014 por causa da discriminação por ser homossexual, né? E é isto mesmo. A ex-deputada da Assembleia Nacional, Tizé dos Santos, revelou durante a entrevista cedida à CNN Portugal que seu irmão, José Filomeno dos Santos, ou melhor, o Corendu, na verdade, teria saído de Angola para residir no exterior desde 2014 por alegada homofobia. A filha mais mediática de José Eduardo dos Santos recordou uma cena da telenovela Joculo Messo produzida pela Assembleia Comunicação em que houve um beijo entre dois homens, o que seria um ponto de partida para que pessoas ligadas ao governo, segundo a acusa, agissem de forma homofóbica com o cantor Corendu, né? A resposta de Wawitja dos Santos surge após ser questionada pela jornalista Ana Sofia, tardoso, se os seus irmãos viriam para Angola se eventualmente o resto mortais do antigo presidente fossem translados para o enterro em Luanda. O mesmo foi e disse, abre parentes, eu tenho certeza absoluta que o meu irmão Corendu não vai até Angola, né? Porque já no tempo em que o meu pai era presidente, ele foi vítima de homofobia em Angola. O caso foi reportado pela BBC porque produziu uma novela de uma empresa que também me pertence e havia um casal gay. Houve um selinho gay e pessoas ligadas ao governo não gostaram e o rapaz viu-se obrigado a sair do país e nunca mais voltou, disse em resposta a Tizê dos Santos, né família? E essa cena chocou muita gente, muita gente que reclamou disso, velho. Você tem que preparar a sociedade para tornar-se o público, você tem que preparar a sociedade primeiro, tá entendendo? Não é assim já tipo vumpá. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Olha, agora o site, agora na mira do crime, tem outra notícia dizendo que Isabel dos Santos prepara memorando de entendimento com o governo, né? De acordo com a Rádio Nacional de Angola, a empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo Santos, falecido na sexta-feira, dia 8 em Barcelona, Reino da Espanha, está a preparar um memorando de entendimento para que se possa translar o corpo do ex-presidente para Luanda, onde deverá ser sepultado por Carla Nayara. Nos últimos dias, alguns membros da família dos Santos têm recusado o envio do corpo de José Eduardo Santos para o país, criando um braço de ferro entre as autoridades e a família. O documento deverá ser apresentado ao governo angolano nos próximos horas para avaliação. Tudo isso e muito mais. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente a produção de notícias. Os nossos contextos para a parceria de violação e anúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Eu espero que essa opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo. E MES TV, a TV que chega a você. A TV que não vai jogar o seu marinho.